A vida espiritual nos leva a conhecer a transcendência de Deus, mas também a sua imanência. Um exemplo para ajudar a entender. A montanha e a planície. Na montanha nós experimentamos a transcendência de Deus, a sua grandeza, o inexplicável. Na planície nós experimentamos a sua imanência, a sua presença nas pessoas e nas situações. No evangelho de hoje, após viver um momento de transcendência, epifania com Jesus no Monte Tabor, os discípulos propõem que nunca mais descessem daquela montanha. Jesus recusou. Por quê? Porque a verdadeira espiritualidade equaliza a experiência com Deus com a experiência com as pessoas. A oração se desdobra em solidariedade e amor ao próximo, pois o que dá testemunho do cristianismo que vivemos são, sim, joelhos esfolados, mas também braços estendidos na direção dos que precisam de nós. A oração precisa nos tornar pessoas melhores. O efeito de Deus em nós é a leveza. Ficamos mais leves para os outros e para nós mesmos. De nada adianta rezar, rezar, buscar a transcendência, se não aprimorarmos o ser que somos, se não apararmos as arestas de nossa personalidade. O testemunho mais importante da nossa conversão não é dado por nós, mas pelos que convivem conosco. São eles que realmente sabem dizer se Deus já assumiu ou não o comando de nossa vida.